Tito Senna tem muitos títulos, alguns deles internacionais. Ele é atleta paraolímpico e sabe bem das dificuldades para se manter treinando e competindo. A falta de ter o técnico do lado, o junto, que é importante. O Compete Goiás já existe em Brasília e foi apresentado na Assembleia pelo deputado Jefferson Moraes. Muitas vezes os atletas não têm conseguido nas instituições privadas o apoio da contrapartida. E o Compete Goiás vem justamente para dar esse amparo, esse apoio, não somente aos atletas de alto rendimento, mas também para a sua equipe técnica, para que eles venham representar melhor o nosso estado em competições nacionais e internacionais. Uma iniciativa que pode fazer toda a diferença e mudar a vida de muitas crianças e jovens. Esse apoio do atleta vai ser um apoio que vai aumentar no que diz respeito à sua bolsa, porque hoje está defasada. E muitas vezes nós sabemos que tem competições internacionais que ele não tem como de ter esse apoio com este valor. Para o presidente da Federação Goiana de Jiu-Jitsu, iniciativas assim são importantes, já que o estado de Goiás tem muitos talentos dentro do esporte. Isso é muito importante para todos os atletas que vai estar ajudando a fomentar o esporte do estado de Goiás, que aqui o estado de Goiás é um celeiro de campeões e muitos atletas não tem condições de estar viajando para campeonatos importantes. Não basta ter talento, é necessário treinar muito, se alimentar adequadamente, ter um orientador e muitas vezes é necessário viajar para as competições. Mas para conseguir fazer tudo isso é necessário dinheiro e tem que ser suficiente. Ele traz condições para o atleta participar de eventos, tanto nacionais quanto internacionais, beneficiando ele com passagem, hospedagem e alimentação. Então com isso a qualidade do atleta se eleva.